Música A comissão parlamentar de inquérito que investigou irregularidades no Rio Previdência, o Fundo Único de Aposentadoria e Previdência Social do Estado do Rio, aprovou por quatro votos a um o relatório final dos trabalhos. A CPI teve início em 2019, mas foi interrompida no ano passado por causa da pandemia da Covid-19. No texto final, com mais de 400 páginas, os parlamentares identificaram entre 2007 e 2018 uma descapitalização do Rio Previdência causada pelas operações de antecipação de royalties, como a realizada em Delaware, nos Estados Unidos. Foi apontada também a ausência de repasses do Tesouro do Estado ao fundo. O prejuízo, segundo cálculos dos deputados, chega a R$ 35 bilhões. Nesse período, o Rio de Janeiro conseguiu captar, de 2014 para cá, com as três operações feitas em 2014 e uma operação feita em 2018, pouco mais de R$ 10 bilhões, dos quais pouco mais de 7 bi ingressaram nos cofres do Rio Previdência, ou seja, nem tudo que foi captado foi para os cofres do Rio Previdência, entretanto, o Rio de Janeiro já teve que pagar R$ 13 bilhões e ainda tem mais R$ 18 bilhões a pagar até 2028. Ou seja, é um rombo de mais de R$ 20 bilhões, uma diferença enorme contra, em desfavor dos cofres públicos estaduais. Sem falar no processo de desvinculações de receitas e onerações que foram sendo impostas ao Rio Previdência no período de 2005 a 2015 e causaram novos prejuízos ao órgão estadual da Previdência na faixa de R$ 17 bilhões. Ou seja, é um rombo de grande monta. O vice-presidente da CPI, deputado Alexandre Freitas, apresentou um voto separado em que sustenta a estrutura deficitária do Rio Previdência. Segundo o parlamentar, as operações de crédito não foram as responsáveis pelos problemas do fundo. Freitas defende uma reforma previdenciária no Estado. Em 2016, o Tesouro aporta R$ 9 bilhões e R$ 474 milhões. Em 2017, novamente, R$ 8 bilhões e R$ 871 milhões. E aí, em 2018, aporta R$ 3 bilhões e R$ 378 milhões. Ou seja, são aportes sucessivos de um sistema totalmente feito para não dar certo e que concentra muito dinheiro no bolso de poucos. O presidente da CPI, deputado Flávio Serafini, explicou que o Rio Previdência já nasce em 1999 com a obrigação de pagar um número grande de aposentados. Por isso, existe um déficit e o Tesouro deve ser garantidor do fundo. O relatório vai ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Rio com pedido de instauração de inquérito que investigue a atuação do ex-gestor do fundo, Gustavo Barbosa, além dos ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. O texto, que será votado em plenário, defende também a revisão dos contratos com órgãos credores, entre eles o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o francês BNP Paribas. Só em 2020, o Estado do Rio pagou R$ 4 bilhões a essas instituições. O Rio de Janeiro pegou R$ 10 bilhões com antecipação de Reuters participações e vai ter que continuar pagando até bater mais de R$ 30 bilhões em pagamentos dessa dívida. Como resultado disso, a CPI indicia os ex-governadores, ex-secretários de governo, ex-presidentes do Rio Previdência e também encaminha para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual, para os tribunais de contas e para a Procuradoria da Alerje e do Estado a sugestão de que sejam tomadas medidas para suspender esse contrato e buscar reaver recursos que foram encaminhados para contratos absolutamente desproporcionais que hoje tem uma das taxas de juros mais altas do mundo em contratos de financiamento entre governos e instituições financeiras. Além das recomendações, o relatório traz projetos de lei que serão apresentados na Alerje, entre eles, o que proíbe o uso de receitas de royalties como garantia para antecipação de empréstimos.